Compo das Crianças Três gatinhos perderam as luvas e ficaram a chorar Querida mãezinha, eu acho que nós perdemos nossas luvas O quê? Perderam as luvas, gatinhos danados vão ficar sem torta Miau, 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 vão ficar sem torta Três gatinhos acharam as luvas e ficaram a chorar Querida mãezinha, estamos felizes, achamos nossas luvas Acharam as luvas, gatinhos lindinhos vão ganhar a torta Miau, 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 vão ganhar a torta Essa canção dos vegetais Venham com a gente e cante mais Brocolis, cenouras e batatas, couve-flor e tomates Vamos comer brocolis Sim, porque me faz feliz Ele é verde e tão fresco Brocolis delicioso Vamos comer cenoura Sim, porque pra pele é boa Acrescente na salada Pode fazer refogada Vamos comer espinafre Vamos comer espinafre Sim, nosso bem deu destaque Te dá força e energia Quero espinafre todo dia Essa é a canção dos vegetais Venha com a gente e cante mais Brocolis, cenouras e batatas, couve-flor e tomates Oi, eu sou a Liz Bom dia É hora de levantar e brilhar Vamos começar nosso dia Escova de dente, escova de dente Estou aqui, estou aqui Como vai? Uau! Meus dentes estão brilhando Meu pente, meu pente Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Uu! Uu! Eu adoro pentear o cabelo Meus cereais, meus cereais Onde estão? Hum! Estou aqui, estou aqui Como vai? Hum! Gostoso! Copo de leite, copo de leite Onde está? Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Como vai? Já tomei meu copo de leite Sou uma boa menina É hora de brincar Tchau! A roda do ônibus gira, 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 gira Gira, gira, gira A roda do ônibus gira, gira O dia todo Vou fora do carro Pisca, 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 pisca Pisca, pisca, pisca Vou fora do carro Pisca, pisca Pela cidade As asas do avião vão lá no alto Lá no alto Lá no alto As asas do avião vão lá no alto Em cima no céu A buzina do trem faz tchu-tchu Tchu-tchu-tchu Tchu-tchu-tchu A buzina do trem faz tchu-tchu-tchu Pela o treino todo Os limpadores da carreta fazem uish, uish, uish Uish, 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 uish Os limpadores da carreta fazem uish, uish, uish Pela cidade A ambulância faz A ambulância faz Pela cidade O seno da bicicleta faz trim-trim-trim 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 O seno da bicicleta faz trim-trim-trim Pela cidade O seno da bicicleta faz Eu não me sinto bem Eu acho que estou doente Eu não me sinto bem Então vamos para o médico Está tudo bem Apenas abra a boca Chegue a temperatura E ponha a língua pra fora Você vai ficar bem Logo estará melhor Tome seus remédios Descanse e se alimente bem Eu não me sinto bem Eu acho que estou doente Eu não me sinto bem Então vamos para o médico Está tudo bem Pastilhas vão ajudar Turma um pouquinho E os espirros vão parar Tome uma sopinha Logo estará melhor Tome seus remédios Descanse e se alimente bem Eu estou me sentindo ótimo agora Vamos lavar, 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 lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Esfregue bem Vendo entre os seus dedos Pegue o sabão Esfregue, esfregue, esfregue Frente, atrás Dos lados agora Lavando as mãos Vamos lavar, 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 lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Esfregue bem, deixe a água passar Bem limpinhas, chegando pra brilhar Laque de manhã e de noite também Após brincar, tem que lavar bem Vamos lavar, lavar, lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Quando é verão está bem quente Um dia de sol esquenta a gente Quando é verão está bem quente Sorvete O sorvete é o que queremos Cereja vermelha vai em cima De chocolate ou de baunilha Cereja vermelha vai em cima Um sorvete Um sorvete é o que queremos Caramelo e biscoito Por um sorvete eu fico afoito Chiclete, creme de morango Um sorvete Um sorvete é o que queremos Colher de alegria na casquinha Coberturas e uefos também Colher de alegria na casquinha Um sorvete Um sorvete é o que queremos Campo das crianças Inscreva-se para assistir mais Tchau 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 Tchau